A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sendo um internacional brasileiro e também um jogador muito conhecido no seu país, as reações vindas do Brasil também foram de érimo, força para o futuro? Com certeza, todo o apoio de lá do Brasil, até mesmo da minha família de lá, as pessoas que acompanham o Benfica, que acompanham a minha carreira, sempre foi mensagem para o lado positivo, até pela conduta que eu tenho ao longo da minha carreira. E houve alguma mensagem de carinho que o tenha marcado de forma mais positiva? Acho que eu não lembro, não posso exaltar uma, sim todas, porque todas foram feitas direto do coração das pessoas que escreveram, até mesmo na rua. Então acho que toda a mensagem que recebi, vinda do coração, então essas foram sempre as mais importantes para mim. Viveu praticamente como espectador os jogos do Benfica nestes dois meses. O que foi mais difícil para si nesta ausência? A gente que está acostumado a estar dentro, podendo ajudar os companheiros, eu acho que foi mais o sentido de não poder fazer nada, os companheiros estarem lutando, exemplar como está sendo nos últimos jogos, e você, na sua casa, tranquilo, ou na bancada, sossegado, sem aquela adrenalina de poder ajudar. Então acho que esse sentimento de você não poder deixar a sua gota de suor dentro do campo com eles, eu acho que foi o mais complicado para mim. E agora que está a acabar este castigo, como se sente? Me sinto bem, sinto feliz, porque foi uma etapa que me fortaleceu, que com certeza eu saio bem mais forte desse tempo, que não poderia exercer minha profissão, só apenas em treinamentos, então eu creio que eu saio mais forte. Foram dois meses afastados dos jogos oficiais da equipa, sente que rapidamente vai voltar ao nível exibicional que habituam os adeptos? Primeiro, eu sinto aquele frio na barriga de muito tempo sem jogar, de estar à disposição do treinador agora para lutar por um lugar de novo, então eu acho que sinto aquele frio na barriga do que é normal de todo ser humano, eu fico até feliz, porque esse frio mostra que a gente ainda está querendo desfrutar do futebol, então espero voltar forte, espero voltar forte, sei também que em alguns momentos posso ter dificuldade, mas a gente já tem uma experiência suficiente para saber lidar com isso. Como é que sentiu as últimas palavras de Jorge Jesus sobre a sua ausência e sobre a influência que tem na equipa? Eu fiquei muito feliz pelo elogio do míster, e eu acho que também muito o crescimento, muita parte desse elogio foi devido ao trabalho que ele fez, comigo principalmente nesses últimos quatro anos, então eu aprendi muito com ele nesse tempo e fico feliz pelos elogios que ele fez. Eu acho que foi formidável, a prestação dos companheiros, a luta, falando do setor defensivo, fico muito feliz pelo aquilo que o Jardel pôde mostrar e está mostrando também nesses jogos, pelo dia a dia que ele faz, pelo trabalho e uma defesa super coesa, uma equipe madura, então eu fiquei muito feliz, isso mostra a qualidade do nosso grupo e o caminho certo que a gente está. Quero aproveitar esta oportunidade para deixar uma mensagem aos benfiquistas. Com certeza, eu queria primeiramente estar falando da minha família também, de esposa, de filho, das minhas filhas que nesses dois meses me aturaram em casa, eu sei que não é fácil, porque o humor sempre não é um dos melhores, e a minha segunda família também, que é a família de todos os benfiquistas que conviveram comigo nesses dois meses aí, no dia a dia, sempre com as mensagens, sempre carinhosos comigo, então eu fico feliz e queria agradecer a eles. Muito obrigado, Luizão, por esta entrevista. Obrigado, Luizão, por esta entrevista.